Que recebe o seu dinheirinho no começo do mês e vai fazer a sua compra. Vai comer pra feijão, vai comprar varinha, vai comprar uma roupa, vai comprar um sapato, vai nas lojas dos preferentes e fazer a sua compra. Essa é a economia popular que o senhor Paulo Guedes ataca com esse alcance na reforma da Previdência. Vamos dizer não. E a pressão popular já começa a se respeitar. O relator da Previdência, a Câmara da Previdência, Jardim Garcella, a realidade da Previdência. Mas deixa você é com isso. Nessa de operação, o goleiro, o goleiro commitmentista, o governo de um real também gerado completo de reforma. Do que restou hoje na realidade denônita com a comunicação. A economia popular, a economia daqueles que já fazem uma vida inteira A sua aposentadoria, eu não posso ser dignidade A gente não quer que a gente não quer que a gente não quer que a gente não quer Mas não podemos permitir que a gente não quer que a gente não quer Nós tomamos o primeiro dia, a maior grande legal da história desse país Hoje eu vi os olhos, tudo, a nossa esposa, a nossa esposa do Brasil Ouvi-la, a melhor missão basta, a melhor missão que esse governo é Bolsonaro Ele não vai destruir a sua ditadoria O governo que se espalha, que torna o voto abril da república